Fala pessoal, espero que estejam todos bem por aí Quero desejar a todos um feliz ano novo Estou gravando esse vídeo em 1º de janeiro O ano está começando agora Meu nome é Aguinella Davi Fico Neto E eu quero te convidar para uma jornada que é o Devocional do Timothy Keller e da Kate Keller O significado do casamento Esse devocional vai estar falando a respeito de casamento Então, só para uma palhinha a respeito do que é Do que fala o devocional Não vou ler todo o prefácio, mas só uma parte dele Esse devocional reproduz passagens da obra O significado do casamento E oferece uma oportunidade para refletir A partir de implicações pessoais Sobre um aspecto bem específico do casamento cristão Do dia a dia Na primeira semana de cada mês Oferecemos a você um texto bíblico sobre amor, sexo e casamento Seguido de uma meditação sobre determinado aspecto do ensino bíblico E depois disso, há uma reflexão Composta por um conjunto de perguntas de aplicação Seguida, por fim, por um breve exemplo de oração sobre o assunto Então, o que ele está dizendo aqui? Que cada tema vai ser seguido por um trechinho de reflexão E depois uma sugestão de oração Então, a sugestão de oração fica mais como uma prática Se você não sabe o que orar, nem como orar A gente vai deixar ali um trechinho Para que você seja auxiliado em como fazer uma oração bíblica Embora alguns desses textos bíblicos sejam mencionados na obra O significado do casamento Os estudos que apresentamos aqui são novos E não se encontram no livro anterior Os textos abordados estão listados abaixo Então, o devocional é baseado no livro do Timothy Keller Que é o significado do casamento E aí o devocional vai ter o seguinte conteúdo Casamento e criação Casamento e redenção O sétimo mandamento Prevenção do adultério Divórcio Quem somos um para o outro Como servir um ao outro Tema bastante interessante para o casamento Como se reconciliar um com o outro Revolução sexual cristã Primeira parte E revolução sexual cristã Segunda parte Cântico de amor buscando um ao outro E cântico de amor encontrando um ao outro Então, note que o conteúdo é bem legal Bem interessante Eu estou assim bem empolgado Entusiasmado Para a gente estar fazendo esse devocional junto O Timothy Keller Ele é um teólogo Um pastor presbiteriano Ele tem uma cosmovisão bíblica bem centrada Bem equilibrada Ele é um apologético Um apologeta cristão Ele é presidente e fundador De um ministério que se chama Redeemer City to City Que quer dizer Redimindo cidade A cidade Que é aquela visão De igreja mesmo Nas casas Igreja centrada Num evangelho simples Então vai ser bem legal A gente estar fazendo esse devocional junto Quero te convidar A gente vai estar aqui Todos os dias O primeiro episódio já saiu O primeiro episódio é Uma instituição Eu sempre esqueço O tema do primeiro episódio Eu gravei o vídeo aqui três vezes É a terceira vez que eu esqueço O título do primeiro episódio Do primeiro devocional Então o primeiro episódio vai ser instituído por Deus O casamento como uma instituição divina e não humana E aí nós vamos estar nessa jornada junto Um devocional por dia Os vídeos vão ser bem curtinhos Mas você pode ficar à vontade para curtir Para utilizar o material lá na sua célula Eu também vou disponibilizar O material escrito Lá no meu blog O link vai estar sempre na descrição De cada episódio E aí você pode compartilhar com um amigo Compartilhar com um casal que você conhece Que você acha pertinente aí Ou com um casal de namorados Que está pensando em levar a coisa séria Os vídeos não são só para pessoas cristãs Você pode enviar o vídeo para qualquer pessoa Principalmente para quem não é cristão Para que a pessoa possa estar conhecendo a palavra Conhecendo os termos da palavra Às vezes é um casal que ele não é cristão Mas pode ser que esteja passando por algum problema Dentro do casamento Ou mesmo que não esteja passando por algum problema Dentro do casamento É sempre bom a gente estar aprendendo Para poder ensinar para os outros A palavra de Deus é válida Ela é a tempo, fora de tempo Para qualquer pessoa Aquilo que a própria palavra vai dizer Toda semente que Deus lança Não retorna para ele vazia Então, para quem quer que você envie essa mensagem Eu tenho certeza que o Senhor vai estar fazendo Alguma coisa através dela Deus te abençoe E vamos juntos nessa daí